E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Watch Dogs E nossa, tá tendo uma maratona Watch Dogs pelo visto Porque já deu um vídeo atrás do outro Sendo lançado no canal praticamente A polícia de Chicago emitiu um mandado de prisão para o vigilante Aiden Rivers Os cidadãos estão animando o Miers Com tanto apoio da população, a polícia teme que ir para atrapalhar as buscas pelo vigilante Bom, eu estou chegando ali no objetivo Quando eu... Ai caraca, atrapalhei umas três pessoas Duas Quando eu chegar lá, eu volto Pô, eu já estou chegando na verdade Bom, mas eu vou dar esse cortezinho Opa, desculpa Silêncio, cara, silêncio Bom, nem sei meu objetivo aqui na verdade Mas vamos ver no que vai dar Palsifalante Ah tá, eu estou fazendo a mesma coisa que eu tinha feito agora há pouco Outra forma se mexendo sozinho, cara Nem, né Aqui Bom, eu tenho que ir aonde Morrei, vai, cara Tu vai me atrapalhar se você ficar Mano Não consigo Daqui não tem uma câmera Ah Zoada Bom, vamos lá Tentar encontrar os caras Não é você Nem você Nem você Você Não, não é você também Onde eu mais tenho, cara Caraca, nada Hora de alcance Aqueles dois ali Localize o guarda Com acesso Pô Eu não achei nada Não, você não vai me ver Nossa, me acharam mesmo Como pode Pô É muito legal, né Começar um vídeo Já morrendo Isso é super Da hora, né Fica no chão Vai Quanto esse cara Nem me ouve Passando aqui Vamos ver se eu dou mais sorte Agora, né O que que é? É você Pode chamar Reforça Tá Você É bom Eu matar, né Acessa a sala Achei Agora é tudo de boa Não Acessa a sala Caraca Caraca É, tive que fazer isso Bom, vamos lá De novo Já acessei Já acessei O que que foi isso Parece a câmera da Blume Eles estão monitorando Residências particulares Um filme romântico Um filme romântico Um elevador iria parar E nós iríamos nos apaixonar No pornô No pornô Nós iríamos foder Igual gorilas Se o elevador quebrasse Obviamente Nossa Não Tá bom Se o cara diz isso Beleza O que é isso Poxa, que estranho Nossa, hein Falta só Uma área Agora da cidade Nem isso Acho Agora é só Sair daqui Ah Para de travar O que é isso Pensei que é Pra ficar travando Assim Poxa, não consigo Nem entrar no carro Nossa Peraí O cara tá Oi Vai trabalhar Véio Fica aí Namorando Enquanto Em vez de trabalhar Vamos ver Sobre o que sabe Sobre o que sabe Sobre a Nick Racine Vamos ver Onde é isso Te peguei Robert Racine Eu vou ter que ser você Vem cá Mas Pronto, cancelei A ligação da polícia Mano Peraí Deixa eu pegar um leão Se não Um carro Ou uma moto Ela é uma moto Ali Estacionado num lugar de carro Legal Vamos ali no objetivo No ponto azul Ali Eu tamo do lado Então bora Se eu quiser parar Esse cara Preciso pegar ele rápido Ali Onde que é Olha o cara Acho que andando Quando eu tô mirando Olha eu dou pra frente Não Agora não foi Nossa Mas é estranho Como que eu irei subir Agora Não vai subir Pô Não precisava ter descido Pô Ali Acho que dá pra subir Guarda a arma Não Não vai ser legal Nossa Que rua deserta Mano Caraca E aí O que é que é que é Estranho Não Tem que ir lá Contrato exclusivo Olha só Vamos lá Pra ver Que que é isso Eita Eu bati E aqui tem uma área vermelha Vamos dar uma olhada O que é isso? O que é isso? É a torre de... Pra poder rastrear as coisas Mas é bom ir lá pra liberar também Bom, como subir agora? Vamos descobrir Não dá pra subir nas caixas Licença, tá travando Pare de travar Aqui, aqui dá Licença Só de passagem, cara A minha câmera Pô, jogo, para de travar Que droga Não vou ajudar Por que não? Tem uma câmera também Olha, tem outra Beleza Destravei a porta Agora mais um lugar pra destravar Ou não Não, ele não vai conseguir subir, né? Vou tentar abrir a porta Vai que abre Não, não abre Aqui Essa porta Também não abre Aqui Esse caminho aqui Não dá pra seguir Poxa, como que eu vou subir lá? Acho que eu devo ter entrado num server Que é Um server não No multiplayer Que fica modo livre Pra todo mundo Achei Nossa, foi de meia hora Vou esconderijo Nossa, libera muita coisa Agora a gente pode ir Pro Aquela área estranha Ali Aquela missão de assinatura Acho que é isso, né? É Contrato exclusivo Acho que eu consigo vir por aqui Bom, tô chegando Um dos nossos rivais pagou uma pequena fortuna por honrar o troféu É uma arma biométrica Uma que marca seu primeiro proprietário Você Se você for rápido Um homem chamado Michael Lawrence Vai levar você até o prêmio Parece uma troca justa Tô dentro Ai, para de travar Jogou Parece ser Ficar fraco Depois de um tempo Olha Beleza, agora Olha Olha o cara Ah, pra perseguir, né? Eu já quase Já ia atirar nele Caramba, jogou Caramba, jogou Desculpa Ai, ai, ai Não me vê não, cara Calma Desculpa Caramba Caramba, ele atrapalhou Pela mulher mesmo Tipo, ah, que raiva Deixa eu atropelar essa mulher aqui Porque eu quero passar pelo cara Nossa, mano O cara diria pior que eu Não pode isso É impossível Alguém diria pior que eu Oh Bom, tem que ficar Mais de 10 metros De distância dele Senão ele começa a perceber Aí, ó 9 metros Ele já fica Desperto Se eu bater nele Então, bicho Ai, cara Mais rápido Caramba Caramba Mano, vou Vou dar um corte aqui no vídeo Quando eu chegar no objetivo Eu volto Vai demorar, acho Bom, chega aqui no objetivo Acabei cancelando Desistindo da missão Que eu falhei Nossa Aí eu falei Vou pra missão Principal logo Então Alguém aqui foi contratado Pelo Damien Comece pelo dono Robert Racine E depois vá seguindo Fique calmo É só ir em frente Encontro o código de acesso Do escritório de Racine Bom, lá vai de novo E eu lá Todo hacker De boas Adotado Ai, cara Que azar Busca popular na biblioteca É loucão Esse cara acha que eu não posso matar Diogo, não é bom matar, né Não tem ninguém aqui dentro Não E Leque Quase explodiu o cara O que é isso? Ah Caraca, hein Achei Vim acá Vim acá Bom, estou chegando Caras Calma, hein Bom, como eu chegarei ali Não faço a boa ideia Mas beleza Pô, acho que não vai dar Vou ter que ir até o lugar Então Então Vou lá A merda está certeia Precisamos de ajuda Estou indo Estou indo Estou indo Certo Seguindo Perth Vai Vai morrer Aí De besteira Ainda Bota aqui Beleza Agora sim É, tem que vir até aqui mesmo Não dá pra Eu posso hackear as câmeras pelo computador Preciso de Robert A f*** Você está tentando me trair? Eu trouxe você a garota do Pierce A garota sim Eu te disse para não ir atrás da criança Você achou que eu ia te pagar mais? Agora você complicou as coisas Quem é esse cara atrás de mim? Você mandou ele? Eu não mandei ele Mas eu devia ter te avisado sobre o Aden Você tem que me ajudar Eu vou contar pra ele o que eu sei É exatamente por isso que você não sabe nada Ele não vai ficar feliz quando descobrir P***, o que eu faço? Tudo o que puder Boa sorte Seu filho da p*** Você não vai fugir de mim? Caraca Vai, 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 vai Só que o meu carro parou longe Parei longe do carro É, alô Você vai ter que mandar alguém aqui de pressa, ok? Agora mesmo É que pode enviado Tira ele da pista Valeu, falou Consegui essa estradinha aqui Nem eu consigo dirigir aqui Eu quero vir pra cá, né? Beleza Tô voando aqui, caramba Bom, fugir Não tenta me fuder ainda Fui bem claro Fique longe do Jackson Pois é Sobrinhos Todos os meus empregados Ficam um pouco zelosos demais Seu sobrinho não está no meu radar Mas você saiu dos filhos de novo Põe a minha irmã no telefone Olha só você Faça mesmo que tenha algum controle por aqui Você só vai falar com a Nick Quando tiver algo útil para me dar Siga aquele endereço de IP E aí a gente conversa Você só está me fazendo perder tempo agora Isso Nossa, mano Esse Damien é um cara chato, hein? Meu Deus Bom, vou finalizando o vídeo por aqui Porque ele já está ficando bem longo também Então Só terminar essa conversa Já devia estar planejando isso faz tempo Conte-se eu vou indo pro Objetivo Agora Agora Eu vou jogar o seu jogo Eu vou seguir o endereço de IP Encontrar um caminho através dele Bom, então vou finalizando o vídeo por aqui Então pessoas Se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei Adicione nos favoritos Compartilhe nos seus redes sociais Para que dê a notificação no canal E etc e tal Deixa o comentário abaixo também E se inscreva no canal se der Então pessoas Até a próxima Fala 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 Fala